FITNESS FITNESS Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança E aí, Ritmeca, solta pontinho Toma, toma, vambora, amor Joga pro alto, mulher Gota o dedinho na boca Empina a bunda e vem no chão Gota o dedinho na boca Empina a bunda e vem no chão Gota o dedinho na boca Empina a bunda e vem no chão Ritmeca A menina se prepara Ritmeca que chegou A menina se prepara Ritmeca que chegou Balança o bumbum Balança o bumbum Balança o bumbum A menina se prepara, Ritmek que chegou Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Isso é Ritmec, é só pontinho Toma, toma, vambora, amor Isso é Ritmec, ô mané Joga pro alto, mulher Bota o dedinho na boca, empina a bunda e vem no chão Bota o dedinho na boca, empina a bunda e vem no chão Jum, 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 jum Com o dedinho na boca, empina a bunda e vem no chão BITMEc